E há 10 dias para o Dia das Mães, a tendência é que as vendas de presentes aumentem a partir de agora. A data é considerada o segundo Natal para o comércio. E os lojistas da região estão otimistas, mesmo em tempos de crise. Afinal, ninguém quer deixar a data passar em branco, né? No Dia das Mães, algumas delas nem fazem questão de receber presentes. Isso não é o mais importante. O importante é estar com os filhos, reunido com a família. O meu maior presente já está aqui. O importante é estar perto da gente. Mas filho que é filho, não quer deixar de homenagear a mãe nessa data. Nem que seja com uma lembrancinha. Sempre com um mês de antecedência, porque a gente já está indo atrás. A mãe não pode ficar sem presente, não. A Associação Comercial e Industrial de Aracatuba aposta em aumento nas vendas no Dia das Mães. É a segunda melhor data para o comércio. E o comerciante aguarda com muita expectativa, porque o consumidor vai às ruas. Nós acreditamos que a média de presente vai ficar entre 100 e 150 reais. Mas com certeza a mamãe vai ganhar o seu presente. Leandro está ainda mais otimista. Na loja de calçados, o estoque está completo. E a expectativa é de crescimento na movimentação de clientes em cerca de 10% em comparação a 2016. Situação que vai estar aliada ao período de mudança de estação, que também ajuda nas vendas. Qual é a mulher que não gosta de ganhar um calçado, no nosso caso aqui, né? Então é o momento de a gente atingir a necessidade da população e com isso aumentar as nossas vendas. Neste shopping da cidade, uma promoção que juntou a homenagem do Dia das Mães com o Dia dos Namorados, promete contribuir com o aumento nas vendas. A ideia é realmente crescer ainda mais, com uma atratividade maior, uma campanha bacana, em torno de 30% e até 35%, 40% mais ou menos, para o Dia das Mães em termos de fluxo. Nayara se prepara para ver a loja de cosméticos recém-inaugurada no shopping, repleta de clientes. Vamos torcer para o pessoal ousar mais esse ano nos presentes. Mamãe não gosta só de ganhar produto para casa, mamãe gosta de cuidar da beleza. Então vamos incentivar a vaidade, os cuidados pessoais, mas sim, estamos apostando as fichas aí, para um aumento acontecer, com certeza. E aí